BITBOX NACIONAL Aí passou o próximo dos anos 2000 Aí chegou a galera da Furacão 2000 Aí veio o Proibidão Aí veio o Proibidão Aí tem o funk de hoje em dia que é... Tio, também sou da Quebrada Só que ele também faz trap Tio, também sou da Quebrada Tio, também sou da Quebrada Só que mais agudo Tio, também sou da Quebrada Caralho, agora foi foda Aí, terceiro round Eu sou o Serjão Berranteiro Matador de beatbox, né? E com o Ferno Pai Eterno Vim aqui para o meu berrante tocar Tio, também sou da Quebradairo 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 A CIDADE NO BRASIL Vai segurando A CIDADE NO BRASIL Vai segurando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL